E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham aproveitado o fim de semana até agora, porque o meu fim de semana foi meio lixo, eu tive que fazer um monte de trabalho de escola, é sério, passei a madrugada de sexta pra sábado só fazendo trabalho de escola, e mano, olha o tanto de trabalho de escola que eu já fiz até agora, tipo, desumano mano, desumano, fora os bagulho da aula online que tem bastante coisa ainda pra fazer. O ponto é que eu tenho uns trabalhos atrasados e eu não queria deixar o canal sem vídeo, então eu decidi fazer um vídeo de história hoje, porque ocupa menos do meu tempo e tals, e enfim mano, enfim, hoje é um vídeo de história, espero que vocês gostem, então sabe o procedimento né, prepara aquela xícara de café mano, fica bem confortável aí, e prepara que hoje tem historinha mano, hoje tem historinha. Então sem muito mais enrolação, vamos começar aqui. Bom, essa história começa no longínquo ano de 2019, também conhecido como ano passado. Eu tava no meu segundo ano de ensino médio, e eu só queria deixar uma coisa clara aqui, que o segundo ano do ensino médio pra mim foi o pior ano acadêmico, eu era um total lixo na escola nesse ano, eu dormia na sala, eu não prestava atenção no conteúdo, eu faltava nas aulas, nossa, foi um lixo, o que é estranho porque nos anos anteriores eu sempre fui um aluno dedicado e tal, as minhas notas eram tipo 8 e 9, então o segundo ano foi um total regresso pra mim, e você me pergunta, Wolf, Wolf, por que que de um aluno dedicado você foi por um pedaço de lixo ambulante? Eu acho que tem vários fatores pra isso ter acontecido, o primário é claro, eu sou um preguiçoso de merda, eu não, eu tenho muita preguiça cara, eu sou bem preguiçoso. O segundo é que eu ficava jogando videogame e assistindo anime a noite inteira, então basicamente a maioria das vezes eu ia pra escola totalmente virado, sem dormir, e às vezes eu dormia na escola também, porque eu não tinha dormido nada em casa, também outro fator foi web namoro, às vezes eu passava a noite conversando com a web namorada, então videogame, web namoro, anime, não é uma boa combinação quando você é um estudante, eu só queria deixar claro que eu não tô promovendo esse estilo de vida aqui, eu não tô me vangloriando porque eu era um ferrado na escola e que eu não dormia de noite, então não é um estilo de vida muito bom pra você, nem saudável é tu fazer isso, saca? Então, sei lá mano, se você puder evitar fazer isso, evite, porque não é muito bom pra você e com certeza vai te afetar no futuro, mas eu também não vou chegar aqui e falar, ah, estuda cara, você precisa estudar porque é importante pro seu futuro e blá blá blá, cara, você faz o que você bem entender da sua vida mano, eu não vou ser o cara que vai ficar dando lição de moral aqui, até porque eu não tenho moral pra fazer isso, beleza? Mas enfim mano, continuando aqui, eu e os meus amigos, a gente não era muito esforçado academicamente, então a gente precisava colar nas provas pra tentar passar de ano, e a gente fazia isso de umas formas bem inusitadas, a gente pegava e anotava o conteúdo em um papel e levava na hora da prova, o celular mano, a gente usava bastante o celular pra colar nas provas, a gente tipo deixava o celular do lado da perna pra professora não ver, e a gente pesquisava essa questão na internet, e por incrível que pareça, essa tática dava muito certo com algumas professoras, é sério, dava muito certo mano, algumas não dava porque elas ficavam bem em cima, mas enfim mano, eu fazia isso também, eu fiz isso um monte no segundo ensino médio, porque como eu falei, é, eu era um pedaço de lixo na escola, então não me restava muita opção, beleza? Mas enfim mano, como eu falei, eu era um pedaço de bosta na escola, mas tinha uma matéria em específico que eu odiava, eu odiava do fundo da minha alma, e essa matéria era física mano, eu basicamente odiava essa matéria, e eu, e eu, quando eu podia faltar, eu faltava, eu faltava mano, eu faltei, eu cheguei a faltar duas semanas direto na matéria de física, porque eu não gostava da matéria, eu, eu, eu não gostava da professora, professora, se você estiver assistindo isso, desculpa mano, mas eu, eu não gostava muito de tu, não que você tenha feito alguma coisa de errado, mas é porque você é aquela professora que fica muito no pé, e você tenta fazer o aluno aprender o conteúdo, e eu sei que isso é o dever de uma professora, mas como eu falei, eu era um preguiçoso de merda, e eu não gostava que a professora ficasse me enchendo o saco pra aprender algo, então, sempre que possível, quando minha mãe ia trabalhar, eu ficava em casa, eu ficava dormindo, eu me escondia, só pra não ir na aula, beleza? O que acontece é que isso resultou em consequências, ela marcou uma prova de física, só que eu não tinha nada pra estudar, eu não tinha conteúdo no caderno, eu literalmente não tinha nada, e eu falei, beleza, eu vou colar, talvez eu consiga colar, o que foi um erro da minha parte, porque ela é uma daquelas professores que fica bem em cima, e ela não ia deixar eu colar com tanta facilidade, vocês tem que compreender o meu lado, galera, eu não tinha o conteúdo, eu não tinha o que fazer, a minha única opção era colar, mano, eu botei um crédito no celular pra ter internet, e eu cheguei na hora da prova, e eu fiz o que eu sempre fazia, coloquei meu celular do lado da perna, e esperei ela entregar a prova, a minha tática era mais ou menos a seguinte, ela entregaria as provas, e o mais rápido que eu conseguisse, eu pesquisaria o máximo de questão possível, em um curto espaço de tempo, assim eu acho que eu ficaria mais suave na minha cabeça, eu não faço a mínima ideia, mas o ponto é que quando ela entregou as provas, eu já tentei pegar o meu celular pra tentar colar, só que eu acho que eu fui um pouco precipitado, digamos assim, porque eu acho que ela me viu de canto de olho puxar o celular, de primeiro ela só me deu uma olhada, saca, meio mal encarada, e eu devia ter entendido o recado por aí, eu devia ter guardado o meu celular e não tentado colar, mas como não tinha escolha, eu tentei colar, eu tentei colar ainda mais, então depois que ela se virou, e passou um tempinho, eu peguei meu celular de novo, e tentei colar, mas ela já tava desconfiada de mim, então isso meio que, né, me deixou, me deixou uma saia justa, até que em um certo momento eu tava colando com o celular, e ela simplesmente, lá da frente, olhou pra mim e falou, Alan, Alan, e eu, ih, daí ela chegou pra mim e falou, me dá teu celular aqui, e eu não tive o que fazer, mano, eu simplesmente tive que entregar meu celular, ela não me tirou a prova, ela não me deu zero, por incrível que pareça, eu tirei uma nota razoável nessa prova, se eu não me engano foi 3,2 de 6 ou 7, acho que foi, acho que foi por aí, mano, então não foi, não foi de todo mal, saca, basicamente quando uma professora pega o seu celular na escola, você tem que ir com seus pais pra tirar, e eu não queria que minha mãe soubesse que eu tinha colado na prova, que eu tava tentando colar, então tive que chegar pra ela e falar, professora, professora, por favor, me dá meu celular, afinal eu precisava daquele celular, galera, eu tinha que falar com o meu web namorado e tinha minha conta bancária e tal, e eu falei, por favor, professora, eu não faço mais, me dá o celular, cara, e eu quase chorei, é sério, eu quase chorei, mano, eu cheguei ao ponto de me humilhar pra conseguir meu celular de volta, então você bota isso na balança, você tem um moleque de 17 anos que quase chora pra tentar ter seu celular de volta, e se você me perguntasse, pô Wolf, você tava disposto a chorar caso precisasse, você tava disposto a se humilhar na frente da sua turma inteira só pra pegar o seu celular de volta, e eu respondo com toda certeza pra você, eu choraria, mano, eu abri o berredo, não tô nem aí, velho, eu não tinha dignidade, por que eu ia lutar por alguma coisa que eu não tenho? Mas enfim, eu acho que a professora no fim do dia ficou com pena de mim, então ela me deu o celular, me deu mais uma chance de fazer o certo, daí você pergunta, beleza, Wolf, você conseguiu o celular, a professora te deu mais uma chance, você deve ter melhorado na matéria, você deve ter estudado, você deve ter estudado, você deve ter aprendido a lição com toda essa situação, não é mesmo? Eu realmente gostaria de falar pra vocês que é, eu aprendi a lição, que eu comecei a estudar mais, que eu prestei atenção na matéria dela, mas eu vou ser extremamente sincero aqui com vocês, galera, eu não aprendi a lição, eu não aprendi bosta nenhuma, porque alguns meses depois teve mais uma prova e eu, de novo, fiz a mesma coisa que eu fiz antigamente, eu faltava em basicamente todas as aulas dela, não tinha nada, quase nada no caderno, ela entregou aquela prova no outro mês e eu não colei, dessa vez eu decidi não colar, mas eu literalmente não sabia de nada da prova e eu, é, adivinha? Tirei zero na prova, mano, ei, que legal. É, eu sei, eu sou uma grande personalidade aqui no YouTube, vocês com certeza deveriam se inspirar em mim, galera. Mas o ponto é que eu zerei aquela prova, no fim do ano eu não peguei recuperação, porque eu fiz uns trabalhos em paralelo lá e fui bem, e basicamente essa é a história de hoje, mano, essa é a história que eu colei, fui pego, depois tirei zero em uma prova de novo, porque eu sou um bastardo. É isso, mano, não sigam o meu exemplo, não achem que o que eu fiz no segundo ano foi algo nossa, que legal, nossa, que eddy, mano, como ele é eddy. Não é uma coisa que eu recomendo você fazer, não é uma coisa saudável pra você, com certeza não é uma coisa que vai te ajudar no seu futuro, mas é isso, essa foi a história de como era basicamente um pedaço de lixo na escola. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, se você gostou, mano, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se possível e deixar um comentário aí do que você achou e, de novo, não sigam o meu exemplo, porque eu sou um péssimo exemplo pra vocês. Até o próximo vídeo, eu fui, até mais, tchau, tchau!